Comigo, você não passa a vontade, né? Aqui o prazer nunca vai te faltar Só deixando esse giro vai ver Que aqui a sacanagem é passear Tem pode comprar e um pra você só vai jogar Tem golpe e sapateza pra você Eu vou conhecer Me fala e pediu Qual você vai querer Qual você vai querer E aí Quando você não passa a vontade Aqui o prazer nunca vai te faltar Só deixa no sigilo, vai ver Que aqui a sacana já é glácia De novo e com carinho pra você se apaixonar De novo e sabadeza pra você enlouquecer E fala em viver qual você vai querer Qual você vai querer Lá, palá, palá, paladinha, lá pra lá, palapadona Que história sua entona, que história sua entona Que história sua entona, que história sua entona Que história sua entona, que toma, que toma Bom, Alessio! Fala pra agora, prisoners de dor